É o seguinte pessoal, seja todos bem-vindos ao canal Rafael LM, se você é novo aqui no canal já se inscreve e deixa muito seu like nesse vídeo. Hoje eu venho trazer pra vocês dicas de trade, vamos para o mercado porque primeiro o foco do canal aqui é as trades, então a gente tem que focar nas trades. Eu passei duas dicas de trade pra vocês que eu estava analisando desde ontem, tá pessoal? Eu estava analisando aqui algumas cartinhas BR pessoal, pra mim ver se ia ter uma mudança de preço, ia subir o preço, ou se ia aparecer mais ordens, ou o pessoal ia comprar as cartas. Eu andei analisando as cartinhas, tá? Porque vai chegar o SPC do Jairzinho overall 94 e é possível que vai pedir BR overall 85 mais nesse SPC. Pensando nisso, a gente já se preparou e fez trade já pensando nessa carta que vai sair. Pessoal, mas isso aqui não é nada oficial, tá? Eu estou indo pela lógica, tá? Porque a cartinha do Jairzinho é uma cartinha Jair 94, vai pedir algum requisito ali BR com certeza, alguma cartinha overall 85 mais. Então a gente está se preparando pra esse SPC no improviso. A gente não está tendo nada oficial, a gente está indo pela análise de mercado, pela procura das cartas, tá? Eu passei pessoal hoje mais cedo aqui no grupo do canal, se você não participa o link vai estar aqui na descrição, é muito importante pessoal, porque a gente está no FC Mobile, onde o servidor é global. Qualquer dica de trade pessoal, eu sempre vou estar postando lá no grupo, porque é assim ó, a ordem pode estar 999 mais, daqui 2, 5 minutos, tudo já sumiu do mercado, porque o servidor é global. E as trades você tem que sempre tentar pagar o preço mínimo nas cartas, tá? Isso que eu sempre faço pra gente não tomar prejuízo. Se você está pagando o preço mínimo, pode ficar tranquilo pessoal, porque o único prejuízo que você pode tomar é os 10% da EA, mas você não vai tomar prejuízo se você pagar o preço mínimo. Então, eu estava analisando essas duas cartinhas aqui ó, primeiramente essas duas, porque elas são Jair 86 e Jair 87. Eu estava de olho nas cartinhas Jair 85 ó, mas Jair 85 já bateu 800k. Então, qual que é a lógica? Se o overall 85 já bateu 800k, 85BR, a gente vai pro overall 86. Então, a gente já viu que o overall 86 bateu 800k também, a gente vai pro overall 87. Então, antes dessas cartas sumir, eu postei lá no grupo do WhatsApp, tá? Pra vocês comprarem as cartinhas. Então, temos aí pessoal a cartinha do Ramires e a cartinha do Marquinhos. Eu fiz a aquisição dessas cartas e postei pra vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu quero mostrar aqui pra vocês ó, que eu comprei várias cartinhas dos dois, do Marquinhos e do Ramires. Por quê pessoal? Porque são cartinhas que eu acho que vai valorizar legal, ainda mais se sair o SBC ó, vai valorizar ainda mais, tá? Então, eu peguei mais de 100 cartinhas do Marquinhos e mais de 100 cartas do Ramires, tá? Tudo pagando o preço mínimo. Preço mínimo do overall 87 é 829 mil coins. Overall 86, 652 mil coins, tá? Então, tá aí pra vocês ó, eu comprei muitas cartas. Quando tava 999 mais de pessoas vendendo, tava em ordem azul. Só que olha aí pra vocês ver, a trade deu muito boa, porque agora o pessoal já está comprando as cartas. A gente pagou o preço mínimo, agora é só esperar valorizar e a gente tirar umas boas coins em cima dessas cartas, beleza? Então, tá aí pra vocês a trade que eu fiz. Essa trade ficou meio exclusiva para o grupo do WhatsApp, tá? Porque quando eu postei, tava 999 mais lá no grupo. Quem está participando, pegou a trade no tempo certo. Quem não comprou, não tem problema, tá pessoal? Vocês estão fazendo certo também, se vocês não querem arriscar as coins que vocês têm. Eu tô arriscando, tá pessoal? Aliás, se você quer fazer trade, você vai ter que arriscar. Você vai ter que investir em algumas cartas ali que tem 999 mais, ou que o preço tá muito baixo. E você vai ter que esperar aparecer alguma coisa. Só que a gente já tem em mente alguma coisa que vai vir aqui no jogo. Que é a carta do Jairzinho, Jair 94. A gente já tem uma lógica, a gente já tem um rumo a seguir. Então, a gente vai ter que procurar as cartas que a gente acha que vai ser requisito desse SBC. Se surgir SBC, onde pede overall 85 mais BR, a gente já está preparado para o mercado. E eu tenho pra vocês aqui, pessoal, essas duas cartas pra vocês ficarem de olho e pra vocês fazerem investimentos também. Que é a cartinha do Pepe e a cartinha do Ibanez. Por quê? A cartinha do Ibanez já está sendo comprada, já está sendo negociável. O preço dele, pessoal, o mínimo é 829 mil coins. Tá por 852. Não tá tão caro, tá? Tá perto do preço mínimo. E a cartinha do Pepe, pessoal, tá no preço mínimo já. Ó, 829 mil coins, ordens 999 mais. Fiquem de olho nessa carta, tá? Assim que começar a sumir do mercado, você já pode ir lá e começar a fazer o seu investimento, tá? Porque se sair a carta do Jairzinho, essa carta aqui for requisito, pode ter certeza que vai sumir do mercado assim, ó. Em questão de 5 minutos, já vai ter muita gente tentando comprar no preço máximo em vez de vender no preço mínimo, ok? Então, fica atento, pessoal. Vou deixar, então, pra vocês essas duas dicas. A cartinha do Ibanez e a cartinha do Pepe. Adicione aí em sua lista de observação, pra você estar olhando essas duas cartas e você ficar acompanhando ela, tá? Foi assim que eu fiz com a cartinha do Ramirez e a cartinha do Marquinhos. Ele estava em 999 mais. Só que eu fiquei analisando ele, tá? Fiquei cuidando. Fiquei vendo se o preço dele estava subindo ou se tinha gente comprando, se estava sumindo do mercado. E assim que começou a sumir, eu comecei a fazer as minhas compras, tá? Porque daí era garantido que essa carta ia começar a valorizar. Aí, se sair a cartinha do Jairzinho Overall 94 e ele for requisito, estouremos no Norte. Estamos muito ricos, com certeza, porque a gente vai investir legal. E eu vou estar investindo nessa cartinha do Pepe também, tá? Beleza? Eu já vou até comprar aqui algumas pra vocês verem, ó. Vou comprar no preço mínimo mesmo. 829, porque depois, se eu não conseguir comprar, aí eu vou me arrepender de não ter comprado, tá? Pagando no preço mínimo. Então, é bom a gente já garantir. E eu vou pegar aqui algumas cartinhas pra vocês verem, beleza? Resgatar, então. 16 milhões. Mais 5 cartinhas. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou comprar mais, tá? Vou comprar mais umas 50 cartinhas pra garantir, tá? Só pra garantir, beleza? Isso daqui é um investimento, tá, pessoal? E querendo ou não, a gente está pagando o preço mínimo. A gente não vai perder coins, porque é o preço mínimo dessa carta. Tá? Então, vai ser difícil de vender se ele não for requisito do Jairzinho. Eu sei. Mas ele vende, tá? Pode ficar tranquilo. Ok? Então, vamos comprar mais. 25 cartinhas. Só pra vocês verem. Eu estou investindo também nessa cartinha, tá? Sem medo de investir, porque 3GS mesmo. Se você quer investir, você tem que comprar e guardar aí. Não precisa comprar tanto que nem eu estou comprando, tá? Eu estou comprando muitas, porque eu estou prevendo aqui que ele pode valorizar legal, tá? Se ele for requisito. Então, vocês também podem prever isso daqui no mercado. 25 cartas, então. 75 cartas ao total do PEP, tá? Investir. Pode ver que estava 999+, mesmo assim eu comprei, tá? Porque é assim que a gente ganha coins. A gente pagando o preço mínimo e esperando valorizar, tá? Uma hora ele vai subir, porque ele pode ser o requisito da carta do Jairzinho. Se não for, aí deu ruim, tá? Talvez vai demorar mais pra vender. Então, já aviso vocês. A trade, pessoal, pode dar bom, mas também pode dar ruim. Ruim não vai dar, tá? Porque a gente não vai perder coins. A única coisa que a gente pode perder é a taxa da EA, beleza? Eu vou ficar analisando a carta do Ibanez pra ver se ele bate o preço mínimo ou se eu pago mesmo aqui os 852 mil coins na carta dele, tá? Mas, por enquanto, aqui, pessoal, eu não vou pagar aí o valor muito alto, tá? Vou tentar pagar o preço mínimo pra mim não perder coins, tá? Igual eu comprei a carta do PEP no preço mínimo. Cartinha do Ramirez também, preço mínimo. Cartinha do Marquinhos também, preço mínimo. Então, fica aí pra vocês, pessoal, essa dica de trade. Tenho certeza que vai ajudar vocês. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e deixa seu like. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau.